Eu tenho recordação do rancho onde eu morava Logo cedo eu acordava e algo chamava a atenção Um batido de pilão era a mamãe que batia Nosso pão de cada dia nunca precisou padeiro Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Fala galera, bom dia pra vocês Hoje eu tô matando a saudade É muito tempo que eu não faço alguma coisa aqui nessa cozinha E hoje eu vou fazer um almocinho pra nós Vou fazer um arrozinho, tá só aí minha esposa aqui em casa Fazer um arrozinho com cenoura Uma carninha cozida E vou mostrar pra vocês passo a passo Espero que todos vocês estejam bem De barco da proteção de vinda Eu já cheguei Ita-feira E agora vou fazer a comida, né? Segue o vídeo aí Se inscreva no canal Eu sei que tá chegando Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo que é bom demais Pra ajudar nós Abraço minha gente Olha lá como tá O nosso dia hoje aqui Olha que legal Nublado Chuvoso E eu já tô olhando lá pro lado do açude Acho que eu vou no açude hoje Depois do almoço Vou dar um chega lá Tá bem abafado hoje aqui Ó Já cheguei da feira Já comprei as bananas Pra fazer doce Bananas pra gente comer Aqui tá o tempero Que eu vou fazer meu arroz Né? Aqui Fazer meu arroz É... Aqui já tem uma água Que eu sempre fervo, né? Pra... Vocês não olham barulho não Que hoje é dia de feira, né? Barulho pra todo lado É carro de propaganda É o que a gente falando Mas beleza pura Tá certo? Vamos lá, ó Deixa eu mostrar aqui O meu A minha querida mesa Como é que tá Ó Isso aqui foi que eu achei Lá com os meninos Lá na... No tabuleiro, né? Que eu molho elas E elas ficam bem verdinhas Ó lá A minha esposa Ela gosta muito de Essas coisas, ó As orquídeas Que eu trouxe De lá Da serra Olha que coisa mais maravilhosa Fazer oitoinha, ó Olha que coisa bonita, gente Demais, né? E aqui, ó A decoração Com os meus apitos também, ó Os apitos Que ficam aqui, né? É bem legal É apartamento Mas a gente tenta Deixar a nossa mesa O mais bonita possível Né, minha gente? Olha lá Show! Vamos lá Vamos fazer comida Conversa É o que tem Ó Eu ainda sou Do tempo Do pilãozinho, ó De socar alho Tá vendo? Olha aí, ó Com barulho Com tudo De cidade Aí, ó Tá vendo? O meu arroz Vai ficar bom, não vai? Ó Olha lá Que show Vamos lá Vamos embora Olha aqui Eu já tenho, ó Olha que beleza Casa linda Uma manhaquinha de boi, né? Pra mim cozinhar Na panela de pressão E comer com aquele arroz E uma saladinha Gostosa Que eu vou fazer, né? É É Beleza pura Olha que lindo Olha aí, minha gente Próximo Vamoslife Vamos lá olha aí minha gente tudo que eu vou usar tá aí a carne cortada a moeca de boi tudo que eu vou usar tá aí ó tem pimentão tem pimentinha tem tomate tem cebola tem coentro tem essa pimenta aí temperada com vinagre que é leve eu uso um toque também ó uso o açafrão tá vendo uso um pouco também de óleo uso o sabor ami o tempero da fazenda o vinagre como você tá vendo né e o tempero cominho que muita gente não gosta mas a gente aqui no nordeste a gente gosta muito eu vou usar né então você já sabe o que é que você usa né ó eu uso tudo isso aqui a gente gosta de muita coisa temperada ó tudo isso eu vou usar nessa carne depois eu vou te mostrar como é que vai funcionar tá certo minha gente não esquece de deixar o like deixa o like aí ó ó que show ó que carne maravilhosa e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha aí minha gente já está na ó na panela de pressão e aí e aí e eu todos os temperos tá aqui ó eu vou balançar né e e com um pouco de água quente que eu já tenho ali e vou tapar e vai fogo certo aí vai ficar uma delícia olha já mexia né balancei a panela de pressão e já está aqui ó e aí e aí vai ficar gostoso demais e olá e moeca de boi temperada com arroz temperado com cenoura passo a passo se desenvolver muito simples né de fazer mas é muito bom pois é minha gente ó o calor tá grande aqui hoje e porque eu cheguei da feira hoje já fui fogão né resolvi né mostrar pra vocês fazia tempo né que eu não mostrava na minha cozinha assim aqui fazendo uma comidinha e hoje eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como vocês já viram né eu já temperei já fiz tudo já tá na panela arroz já tá no fogo daqui a pouco eu mostro pra vocês mais né como é que vai ficar a moeca de boi com arroz temperado com cenoura ó nem carro como porque não sobra é isso aí e olha que lindo aqui que tá meu arroz ó olha lá coisa maravilhosa gostoso e cheiroso é de água na boca ó usei apenas alho cebola frita com a cenourinha ralada mas fica super gostoso gente fica um show olha o meu pratinho minha gente que coisa deliciosa olha lá meu pratinho até uma pimentinha aqui também ó eita valeu minha gente a todos vocês muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui e eu vou almoçar que eu ainda vou com açude daqui a pouco forte abraço pra todos vocês fiquem todos debaixo da proteção divina minha gente e até o próximo vídeo tchau tchau minha gente Música 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 Sou madudo e tenho orgulho de ser Música Tchau, tchau.